Estamos de volta com Fala Piauí Sábado, dia 7 de setembro, dia da independência. E eu aposto que deve ter muita gente em casa que está assistindo e infelizmente sentindo aquela dor de cabeça, não é? Isso acontece com cerca de 50% da nossa população que já sofreu ou que ainda sofre com dor de cabeça ou com enxaqueca. Mas será que a gente sabe distinguir uma da outra? É por isso que hoje eu recebo aqui no estúdio o neurocirurgião Jackson Daniel para falar melhor sobre esse tema, para tirar algumas dúvidas também. Ele já está aqui no nosso estúdio. Bom dia, boa tarde já, gente? Boa tarde para quem almoçou. Boa tarde, doutor Jackson. Seja bem-vindo ao Fala Piauí. E eu já começo com a seguinte pergunta. Como que a gente consegue diferenciar ali no limiar da dor o que é só uma dor de cabeça corriqueira no dia a dia? De uma enxaqueca, que a gente sempre tem aquela impressão de que a enxaqueca é mais forte. Sim. Ah, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer vir ao programa. Então, o fato é que dor de cabeça é algo muito comum, né? É praticamente todas as pessoas que a gente já conhece, que a gente conhece, já tiveram dor de cabeça uma vez na vida. Sim. A enxaqueca, ela tem características de ser uma dor de cabeça em um lado do crânio, em um lado da cabeça, acompanhada de outros sintomas, como irritação com a luz, que a gente chama de fotofobia, irritação com barulhos, que a gente chama de fonofobia, náusea, muitas pessoas têm vômito quando a dor de cabeça fica um pouco mais forte. Ela tem uma duração um pouco aumentada, de meia hora até quatro horas. A pessoa geralmente procura um local escuro e tem alguns desencadeantes. Alimento, estresse, dormir mal, período menstrual. Muitas mulheres têm o desencadeamento das dores de cabeça próximo ou durante o período menstrual. Então, a enxaqueca, ela tem essas características e ela tende a se repetir. Essas características são da enxaqueca. Da enxaqueca. Certo. Dores de cabeça comuns, por exemplo, você ficou muito tempo sem se alimentar. É aquela dor de cabeça que é mais em faixa, que pode acometer a parte frontal, a parte hospital, que estão associadas a fatores estressantes. Um dia que você dormiu mal, um dia que você teve um trabalho mais excessivo, um dia que você não se hidratou bem. E essa dor, ela tende a ser mais amena. Ela não é tão forte quanto a enxaqueca. E não tem os outros sintomas associados, que estão junto com a enxaqueca. Náusea, vômito, aquele mal-estar no corpo. Isso é mais na enxaqueca. Tem uma faixa etária em que, por exemplo, a enxaqueca, que já é mais forte, costuma afetar mais? Ela tem essa característica de começar, geralmente, na adolescência. As pessoas que têm enxaqueca, geralmente, começam no período da adolescência e têm história familiar. Principalmente para mulheres. Você encontra que tem a mãe, a avó, a irmã, a tia. Geralmente, tem essa característica familiar e se inicia na adolescência, de forma mais comum. Agora, uma coisa que é muito comum é a gente, ah, estou sentindo uma dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Eu queria saber até que ponto isso é aconselhável, quais os riscos da automedicação. E qual o ponto em que a pessoa deve parar e pensar assim, olha, eu realmente preciso de um médico, porque isso pode ser mais grave. Isso é importantíssimo. A automedicação é um mal. Então, todas as pessoas fazem, os pacientes fazem demais, a gente atendendo no dia a dia, eles vêm com a história de ter automedicação. Então, se tem dor de cabeça e está começando a atrapalhar a vida, tem que procurar atendimento. A gente não espera, não aguarda. Atrapalhou o seu trabalho, atrapalhou a sua relação social, diminuiu a qualidade do seu sono? Procura atendimento, tá? Mas assim, se você tem uma dor de cabeça leve e não tem outro sintoma, por exemplo, não teve convulsão, seu braço não ficou fraco, não ficou dormente, você não tem febre, dor de cabeça com esses outros sintomas, é dor de cabeça grave que você tem que ir para o hospital, tá? Se é uma dor de cabeça leve, que não atrapalha a sua rotina, você pode tomar ali um analgésico, uma dipirona, um paracetamol, três dias a mais, mais do que isso, não é aconselhável, tem que procurar atendimento médico, tá? O fato é, a gente não aconselha que faça o uso de medicação sem a orientação de profissional. Se está atrapalhando a qualidade de vida, tem que procurar atendimento, não é aconselhável. Agora, eu fico impressionada, doutor, tem gente que chega a convulsionar quanto da dor de cabeça? Tem, não... existem cefalésis que a gente chama de primárias, que são cefalésis como a enxaqueca, não tem uma doença no cérebro. Existem cefalésis que a gente chama de secundárias. Existe algum problema provocando aquela dor de cabeça. Por exemplo, uma pessoa que tem um AVC, ela tem dor de cabeça e aí teve o AVC. Essas dores de cabeça que são secundárias, elas têm uma doença, pode ter um tumor. Então, esses outros sintomas é para chamar a atenção para essas causas de cefaleia, para a cefaleia secundária. Dor de cabeça associada à febre, à convulsão, à fraqueza no corpo, a uma alteração de consciência. A pessoa falou assim, olha, teve dor de cabeça e ficou desorientada, ficou com o comportamento alterado. Isso é uma cefaleia que deve ir ao hospital, porque isso pode se representar a um quadro mais grave. Agora, doutor, vamos falar sobre os tratamentos, então, os tratamentos existentes para a enxaqueca, por exemplo. O que a pessoa pode fazer diante de um quadro constante de dor de cabeça? Que tipo de especialista também ela deve procurar? O que o senhor diz para esses pacientes? Quando a dor de cabeça é frequente, a frequente para a gente é o quê? Três vezes ou mais em um mês. Crise de dor de cabeça. A gente consegue instituir um tratamento que a gente chama de profilático, que é para evitar as crises de dor de cabeça. A gente lança a mão do uso de medicações, mesmo que a pessoa não esteja com dor de cabeça. Ela vai fazer um tratamento um mês, dois meses, três meses, associado à mudança de estilo de vida. Geralmente, esse estilo de vida é a maior causa da dor de cabeça. Sedentarismo também leva bastante à dor de cabeça. Sedentarismo, a falta de um sono adequado, por exemplo, a pessoa ir dormir com o celular. A tela prejudica o sono. A pessoa não ter um hábito de atividade física regular, um hábito alimentar mais saudável, consumir muito alimento ultraprocessado, comidas de fast food, digamos assim. Elas têm substâncias que podem desencadear e facilitar as crises de enxaqueca. Doutor, o senhor falou da tela. Eu vou falar assim de maneira mais leiga, o senhor pode deixar mais organizado. Eu vi certa vez que quando a gente está usando o celular ou algum computador, um tablet à noite, a gente está naquele estado de sonolência. Mas como a gente está forçando ali, ficando acordado, é como se o nosso cérebro entendesse que a gente está numa situação de risco e que a gente precisa ficar acordado. De fato isso acontece? É isso mesmo. Então, o nosso corpo tem um ritmo cicardiano, que acompanha mais ou menos o dia, o ciclo do dia. Então, durante o dia, existe uma série de produção de hormônios no nosso corpo que ajudam a gente a despertar e se preparar para o dia, para o trabalho. E durante a noite, essas substâncias no nosso corpo vão mudando. Quando você utiliza a tela de forma excessiva ou no período noturno, você quebra esse ciclo, você atrapalha esse ciclo. E o cérebro não entende. É hora de dormir? É hora de trabalhar? E acaba que ele não fecha esse ciclo. Você começa a desorganizar esse ciclo. Você está atrapalhando o cérebro a trabalhar de forma mais adequada. Doutor, agora, esses tratamentos, eles costumam ser acessíveis para as pessoas? A maioria, sim, bastante acessível. Existem, sim, medicações que são disponibilizadas a nível de SUS, mesmo, de saúde da família, das clínicas de saúde da família. E as medicações, mesmo quando você tem que fazer a aquisição, elas não são tão com preço muito alto. Não são excessivos. Elas são bem acessíveis. Mas o fato é que se você faz medidas para mudar o estilo de vida, com certeza você já tem resultado no tratamento da sua enxaqueca. E muitas vezes você não depende do uso de medicações para obter uma melhora. Por exemplo, tem alimentos específicos que podem contribuir para o agravamento desse quadro? Tem. Eu sempre vejo assim, ah, eu tive que retirar tal alimento, tal produto da minha alimentação. Existem alguns alimentos que propiciam, mas não dá para fechar uma lista, né? Os alimentos mais comuns que as pessoas mais relatam, melancia, café, chocolate, os laticínios, o queijo, né? E alimentos derivados do leite. Esses alimentos a gente não restringe para todas as pessoas. A gente faz uma anamnese, entrevista, questiona a pessoa e aí os alimentos que ela referir, aqueles sim a gente retira. Mas a gente não fecha todos os alimentos. Então tem toda uma avaliação antes, quando a pessoa procura um especialista, para também entender o estilo de vida, a rotina, o que a pessoa costuma comer. Se a pessoa está tendo muita crise e ela piora as crises quando come melancia, no tratamento, durante o tratamento, a gente evita, a gente recomenda que ela não faça o uso. Mas o tratamento é para isso, é para ela melhorar aos poucos e aos poucos ir reintroduzindo aquele alimento, se ela gostar e sentir falta daquilo. Doutor Jackson, muito interessante. Eu agradeço a sua participação. Infelizmente, nosso tempo é muito corrido, mas eu imagino que serviu de alerta para muita gente que está em casa. Esclareceu pelo menos as principais dúvidas. Acho que a pessoa está ali com aquela dor de cabeça constante, não sabe de onde vem, está achando estranho. Na dúvida, é melhor procurar um médico de fato. Na dúvida, é sempre melhor procurar um atendimento especializado para isso. Pois eu agradeço a sua participação. Nosso espaço está aberto para outros momentos, outros assuntos.